Fala aí galera do canal, aí fica todo mundo falando Ah o Carlos Queiroz não tá fazendo mais vídeos da DaBiner e da Derby Tô sim cara, só dá uma olhada aí no canal que tem muito vídeo E vou fazer mais um agora, um vídeo maneiro Vou ver se eu consigo fazer aqui com vocês uma estratégia maneira Vou mostrar o que eu acho melhor, o que funciona mais pra mim Então eu peço o seguinte, se inscreve aqui no canal Carlos Queiroz Investimentos Online, clica no sininho e deixa o seu like É isso que a gente pede aqui, que você faz pela gente Pra dar uma impulsionada no canal aí E também não esquece de ir no nosso canal Hashtag Bitcoin, que aqui tem muito, olha só Tem muita estratégia boa aqui, não é só da Derby Aqui, aqui, entendeu? Esse canal aí tá bombando, tá top Tem que ver a quantidade de mensagens que a gente recebe aí Elogiando os lucros que estão tendo aqui Se inscreve também, clica no sininho e deixa o like, beleza? Então vamos lá para a Derby Aqui na Derby, o que a gente vai fazer? Botei aqui média móvel, essas linhas amarela e vermelha aqui Botei uma média móvel, essa vermelha com o período de 1 1 período e a amarela 3 Por quê? Botei juntinho, pertinho Que a gente tá trabalhando aqui com as velas, um gráfico de 1 minuto De 1 minutinho Então botei um período curtinho Que é justamente pra dizer pra gente Que toda vez que essa média móvel se cruza Ela indica que vai ter uma mudança de direção No gráfico, ela vai dizer que a tendência vai mudar Ela cruzou aqui, ela foi pra cima Pode ver quando ela cruzou, ela desceu Cruzou de novo, subiu Aqui ela cruzou de novo Abriu um pouco e desceu bastante Quando ela cruzou aqui, ela subiu Sempre antes, tá vendo? Cruzou, desceu Sempre com esses dois períodos assim, curtos Quando ela cruza, ela tá indicando a tendência A mudança que vai ter na direção do gráfico, entendeu? Não é 100%, mas ela já te dá uma noção bem interessante do que vai acontecer Aí vamos pra traçar aqui, tracei aqui um Vou botar aqui agora o quê? Vou botar um Aqui não teria mais uma resistência Vou dar uma passada nela aqui pra cima Deixar aqui em cima, nessa última vela aqui E deixar o nosso suporte aqui embaixo mesmo Beleza, vamos esperar aqui um cruzamento de linhas Ela tá com a tendência de alta aqui gigante A gente poderia até entrar nessa tendência de alta aí Mas ela já tá dando uma aproximada aqui Ela fechou esse canalzinho aqui, tá dando uma aproximada Eu acho que ela vai cruzar Será que vai? Se ela cruzar, é porque ela vai mostrar uma tendência de baixa Aqui não tem nenhuma resistência por aqui Ela pode subir ainda Mas tá vendo? Ela cruzou aqui Já está mudando a tendência A gente pode até entrar aqui O certo é esperar a próxima vela Mas eu sou apressado, eu tô gravando Eu vou entrar aqui Com uma operação de 100 dólares Beleza? Senão o vídeo vai ficar com 200 horas O que acontece? Tem gente que quando erra uma operação e perde Aí o cara já vai pra outra E outra, e outra Até recuperar o que ele perdeu Eu gosto da martingale Tem muita gente que me critica também Acho que a gente vai tomar nessa aí Vamos tomar no toba Aí Aí o que a gente faz? A gente já vai pra outra entrada Usando uma martingale É o que eu faço Eu perdi em uma Eu vejo que perdi Eu já entro com a outra Na martingale ali Ela não cruzou aqui Ela cruzou agora E eu vou insistir Pra baixo Eu vou insistir pra baixo Com a martingale sendo usada Apesar que ela já tá chegando Naquela nossa primeira operação Nós não perdemos ainda Só se ela subir agora No último tiquezinho ali Então a primeira operação Nós ganhamos Vai fechar agora Fechou Pronto Então nós ganhamos Ela mostrou uma tendência certa Nós ganhamos Já estamos ali com 1.365 dólares Não precisei usar A martingale Beleza? É o que eu falei Ela cruzou a linha E indicou Que a tendência seria de baixa Qual é o certo? Ganhei nessa Já posso entrar com outra operação Por causa desse cruzamento de linhas? Até pode Mas se você quer fazer um trabalho mais sensato Um trabalho mais corretinho ali Não Aí você espera Porque olha só o que acontece Tá vendo? Olha a mudança brusca ali agora A gente tem que esperar A próxima cruzada de linha Você não tem que ter pressa Pra ganhar dinheiro não Você tem que ficar de boa Na calma Esperar Ah se demorar 10 minutos 15 minutos Pra próxima linha cruzar Beleza? Tem gente que faz Trader de horas Uma hora Duas horas Três horas Um dia Sete dias Entendeu? Cruzou a linha ali de novo A gente entra pra baixo Ela tá cruzando a linha Tá mostrando uma tendência de baixa E a gente vai pra baixo juntinho com ela Ela cruzou a linha aqui Ela continua naquela mesma tendência A gente esperou Ela dá aquela oscilação E vamos aguardar Se ela continua essa tendência de baixa aí Beleza Show de bola Se não A gente usa a velha martingale E busca o nosso prejuízo Na recuperação do próximo Cruzamento de linha É Deixa ela baixar Deixa ela subir Espera Que a gente tem um minuto aí Pra essa brincadeira aí A outra vela já tá nascendo ali E já passou na nossa bandeirinha Beleza Do nosso ponto de partida ali E eu acho que a gente tá caminhando aí Pra ganhar já 200 dólares A segunda operação Segundo acerto Só verificando o cruzamento de linhas O cruzamento das médias móveis Estamos operando no gráfico de um minuto Então eu botei as médias móveis curtíssimas Já ganhamos de novo aí Ganhou Olha ali do lado esquerdo Beleza Então ganhamos a segunda operação consecutiva Já estamos com 1.461 dólares Então eu acho que isso é bom demais 200 dólares rapidinho Conversando Sem prestar muita atenção E sem ter que arriscar muito E martingale e tal Comprometendo a banca Ter paciência Ir devagar Esperar o momento exato Pra operação Beleza Deu pra entender Estamos no gráfico de um minuto Usando médias móveis Em períodos de 3 E a outra média móvel No período 1 Isso mesmo Juntinho Então o cruzamento Dessas médias móveis Vão indicar O que vai acontecer A partir da próxima vela O suporte e resistência Eu marquei aqui Só pra ficar bonitinho Beleza galera Gostou do vídeo Quer mais vídeos assim Se inscreve no canal Se inscreve mesmo Que eu vou olhar lá Se você está inscrito Se inscreve no canal Clica no sininho E deixa o seu like E o seu comentário Também é muito bem vindo Nos dois canais Olha lá Está cruzando a linha de novo Está cruzando a linha de novo Dá até vontade de fazer Mas aí o vídeo vai ficar muito longo Valeu galera Um abraço pra todo E fui Tchau